E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e bem-vindos a mais um vídeo de CSGO no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, por completo, o inventário do Gaulês. Ele tem muito bom gosto por skins de CSGO e ao mesmo tempo ele tem um conhecimento gigante sobre campeonatos. E no CSGO nós temos stickers, adesivos raríssimos de campeonatos que aconteceram aí durante a última década. E o Gaulês, ele coleciona muito desses adesivos que valorizaram muito ali no inventário dele. E não só adesivos soltos, mas também colados em skins. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, caras, a coleção de skins do Gaulês. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a coleçãozinha dele de AWPs, tá? Ele tem uma das skins de AWPs mais insanas do Brasil. Então vem comigo, vamos que vamos. Deixa o likezão aí nesse vídeo. Eu tô vendo que vocês estão gostando bastante desses vídeos de skins. Principalmente quando eu analiso o inventário de algum cara que tem uma skin muito rara ali no meio. Como foi o caso aí da Gangner com 4 Titan Rolos que eu fiz o vídeo esses dias atrás. Que todo mundo achou que o título tinha pegado coronavírus. E na real é que eu ia gravar esse vídeo aqui do Gaulês pra vocês. Porém, como o japonês maluco colou lá 4 Titan Rolos na Gangner, eu tive que fazer aquele vídeo lá. Então vamos lá ver. Vamos bater 100 mil views naquele vídeo lá que tá top. Bom, como vocês sabem, o Gaulês faz bastante live, né, de CSGO. Ele faz muita live. E claro que ele não faz live de graça. Ninguém trabalha de graça. É verdade. Então, podemos dizer que certa parte da grana que ele conseguiu fazendo todas as streams e todo o trabalho dele, ele investiu no inventário de CSGO dele. Quero deixar um parênteses aqui, por sinal, muito inteligente. Aí, galera. O link que tá na descrição dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis. Acabou. O mundo de skins de CSGO é enorme e é um cenário onde tudo pode acontecer. Basicamente, o preço das skins sobe ou desce de acordo com a oferta e com a procura e também com outras intervenções aí do universo. Como simplesmente aconteceu aí no passado, quando o QNS utilizou muito a Opias Immove. O que aconteceu? O preço da Opias Immove subiu muito. Então, cara, se um pro player simplesmente tá usando uma skin e do nada começa a explodir, jogar muito com aquela skin, pode ser que o preço dela suba. Vocês estão me entendendo? Não tem algo certo. Assim como se um chinês decidir comprar todas as Dragon Lores que existem hoje anunciadas no mercado, o que vocês acham que vai acontecer? O preço da Dragon Lore vai subir muito, porque não vai ter mais ninguém vendendo Dragon Lore. Então, baseado nisso, o Gaules, durante esses anos, foi investindo uma certa grana em stickers de CSGO. Em específico, aqueles stickers famosíssimos de Katowice 2014. Por que essas skins ficaram tão famosas, né? Que a galera fala muito sobre as skins de Katowice 2014, principalmente a do AI by Power. Rapidamente, galera, resumindo. Aconteceu uma polêmica onde o AI by Power entregou uma partida de CSGO competitivo profissional e eles fizeram isso pra lucrar skins, porque eles apostaram contra eles mesmos, basicamente. E aí, eles foram banidos do cenário e nunca mais poderão jogar em um torneio de CSGO. Ou seja, os adesivos da AI by Power nunca mais serão produzidos. E o adesivo mais bonito do mundo, que já foi craftado aí, o AI by Power Roll, que já era caro antes, ficou ainda mais caro. E junto com ele, todos os adesivos de Katowice 2014 também careceram. Então, esperto, foram os caras que lá em 2014 guardaram muitos desses stickers. É claro que em 2014 ninguém sabia que isso iria acontecer, não tinha como prever. Mas esperto foi quem comprou muitos stickers em 2014, simplesmente. E o Gaulês tem vários desses stickers, pessoal. Vou mostrar pra vocês a coleção que ele tem aqui, primeiramente, de armas com stickers. E depois vou mostrar alguns stickers que ele tem aí, soltos, pelo inventário dele, que valem bastante e valorizaram muito. Ah, sobre o preço total do inventário do Gaulês. Galera, é muito complicado chegar em um número. É óbvio que vale bastante. Mais de 100 mil reais? Mais de 100 mil reais. É o maior inventário do Brasil? Não, não é o maior inventário do Brasil. O meu inventário é o maior do Brasil? Não, também não é o maior inventário do Brasil. O inventário do cachorro é o maior do Brasil? Muita gente pergunta. Não, também não é o maior inventário do Brasil. Tem inventários gigantescos do Brasil. Pra vocês terem noção, o meu inventário, ele não tá perto de ser o maior inventário do Brasil. Só pra vocês terem noção. Então, quanto vale o inventário do Gaulês? Não, é importante pra esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo em breve com os top 5 inventários do Brasil. Pra vocês conhecerem realmente quem são os melhores brasileiros aí no ramo de skins. Existe uma treta hoje entre o cachorro e entre mim? Existe porque vocês criaram. Porque o cachorro é meu amigo. Eu troco coisas com ele. Desde sempre, o cachorro tem uma rau que era minha. Troquei com ele alguns anos atrás. Enfim, não existe nenhuma rixa. Se ele quiser alguma skin no inventário, eu posso fazer uma troca com ele. Porém, em questão de números, existem alguns caras hoje, pessoal, que possuem inventários milionários. E eles estão aqui no Brasil, tá bom? Inclusive, um dos motivos de eu ter parado de colecionar skins igual um maníaco. É porque um cara brasileiro me passou no passado. Quando eu tava top 2 do mundo, esse cara brasileiro me passou. Pegou top 1 do mundo. E aí eu desisti de pegar top 1 do mundo. Porque ele comprou uma porrada de grana em skins. Eu vou fazer um vídeo em breve falando sobre isso. Voltando a falar sobre o inventário do Gaulês, pessoal. O inventário dele tem 35 páginas. Então, não dá pra gente ficar indo página por página. Ele também conseguiu muitos itens na nova operação. Seja comprando estrelas ou fazendo missões. Então, também ficou um pouco bagunçado. Por isso, a gente já vai usar uns filtros aqui pra identificar os itens que nos interessam. Eu falei pra vocês que vou mostrar a coleção de Alpes dele. Antes, eu quero mostrar armas que ele tem com adesivos de Katowice 214 colados. A gente vai começar com uma arminha bem básica que ele tem aqui, galera. Uma Dual Beretas que tem um Dignitas Katowice 2014. Não é rolo, mas achei muito bonito essa combinação. Já passando pra uma aqui mais ousada, galera. Uma M4-1S que tem um Titan rolo, um Complexity Gaming rolo, um Nip rolo. E também tem um Abapar rolo, só que esse é de Colônia 2014. Olha, eu não sei se foi ele que fez essa daqui, mas que doideira. Tem 4 Vox. Não é holográfico, mas também não é muito importante. Se for holográfico, é claro que eu falei muito mais. Só que a gente não tá aqui falando muito de preço. A gente tá aqui falando realmente de bom gosto. São skins aí, craftadas, que ficaram bonitas. O Gaules também tem uma USP Guardian, que tem um Titan rolo 4x2014, galera. E esse adesivo aqui, mano, 50 mil reais hoje, tá ligado? Então, muito brutal essa USP aí dele. Ele também tem uma P250, que tem aí um Titan rolo. Então, vocês estão vendo que o Gaules gosta de Titan rolo, né, mano? Já foram três aí. Mais um adesivo raro, dessa vez um iBuy Power rolo de 2014, um adesivo que ele também gosta. Aplicado aí na Desert Eagle, Cobalt Disruption dele. Muito legal, velho. Acredite ou não, mas ele tem um Titan rolo colado numa Famas. Fio de testa, podia ser pelo menos Factor New, mas tudo bem. Além do Titan rolo de adesivos caros ali, a gente também tem um Nip rolo, mano. Então, tem mais ou menos 50 mil ali do Titan rolo e mais uns 5 mil do Nip rolo. O Gaules tem uma P90 com um Reason Gaming de Cato 2014 holográfico. Esse adesivo que também é bem caro, galera. Mais de 35 mil reais. E eu não sei se foi ele próprio que colou esses adesivos nessas skins, ou se ele simplesmente comprou elas no passado já com adesivos colados, de qualquer jeito. Como o hype aí de Cato 2014 tá voltando, todos os adesivos tão valorizando, e, consequentemente, o inventário do Gaules tá valorizando também. O Gaules também tem uma Famas com iBuy Power rolo, galera. Dessa aqui, eu não tinha me tocado ainda, não tinha percebido. Então, iBuy Power rolo de 60 mil reais e mais 3 adesivos de Cato 2014, meus amigos. Eu não vou nem pensar quanto custam os outros, porque só esse iBuy Power já custa 60 mil. Essa MP9 não tem nenhum Titan e nem iBuy Power, só que esses dois stickers são muito bonitos, galera. Hellraiser e LGB aí, de Cato 2014, o LGB inclusive holográfico, muito top, mano. A galera ama colocar esse adesivo vermelho da LGB junto aí com iBuy Power holográfico, e eu acho que fica muito bonito. Ele também colocou 4 LGB holográficos aqui nessa headline, é um craft shake que eu já vi a galera fazendo bastante. Não fica tão bonito quanto o iBuy Power, mas fica muito lindo. Nessa CZ aqui, ele colou um Vox e um LDLC, os dois holográficos, e isso dá uma combinação bem cara aqui pra CZ dele. Essa Desert Eagle aqui, galera, tem um iBuy Power e um Titan, nem um holográfico, e também tem um LGB e um Hellraiser, os dois holográficos. O goleis gosta bastante desses adesivos aí da Ninjas em pijamas, ele tem essa M4-1S aqui com um NIP, que não é holográfico, e mais 3 adesivos holográficos aí, que são caros. Todos esses adesivos aqui são caros, galera, de Cato 2014, não tem um que seja barato, tá ligado? Essa K47 dele aqui também é um dos crafts mais legais, tem 3 NIPs 2014, fica bonito, fica diferente, é bem legal. Nessa P2000 aqui, a gente tem um Navi rolo e também um Vox rolo, os dois de K2014, ou seja, muito caros. O MP9 dele tem um Complexity Gaming rolo, adesivo bem bonito, eu vi aí um cara colando esses tempos um desse no scope de uma Alp Príncipe Black Scope, e ficou bem legal. E vou mostrar rapidamente os adesivos soltos que ele tem de K2014, antes de mostrar pra vocês a coleção dele de Alps. Começando por esse NIP holográfico de K2014, esse daqui custa no mínimo 5 mil reais. Agora, ele tem 7 3D Max de K2014, cada um no mínimo mil reais, e ele tem 8 Fnatic de K2014, também cada um no mínimo mil reais. Mas galera, quando a gente olha pras AWPs do Gaulês, acredito que aqui estão os bebês dele. Começamos por uma Alp Medusa com um Crown Foil no Scope, uma das combinações mais insanas que existem para o Crown Foil, tá? Na minha opinião, Crown Foil, o Scope da Medusa, é um dos melhores lugares onde ele pode ser aplicado. O Gaulês também esconde no inventário lendário dele, uma Dragon Lore, tá bom? Poderia ter um Crown Foil no Scope, não acho que fica tão bonito, acho que fica mais bonito na Medusa, mesmo eu tendo uma Dragon Lore com um Crown Foil no Scope, uma Medusa não. Só que o que tá realmente escondido aqui nessa Dragon Lore é o float dela, que é muito bom, galera. 0.002. Dois zeros após o ponto, fazendo aí com que essa Dragon Lore custe bem mais do que uma Dragon Lore convencional, e realmente fazendo aí com que seja uma skin muito rara. Essa daqui que já deve estar no inventário do Gaulês há bastante tempo, quando ele pegou, não deve ter pagado tão caro assim, mas hoje, Dragon Lore .00 custa muito. E pra finalizar essa coleção de Alpes do Gaulês, ele comprou uma Gangner, pessoal. O Gaulês comprou uma Gangner. Primeiramente, eu vou mostrar o float dela pra vocês. 0.05. Eu também tenho uma Gangner 0.05. É uma condição boa, não tem nenhum overpay, mas tá muito bom pra uma Factor New. Porém, o Sr. Gaulês colou 4 adesivos holográficos nessa Gangner. Eu falo colou porque eu acredito que seja ele que tenha feito esse craft aqui, ou ele simplesmente pode ter pego assim. Ele tem 4 adesivos holográficos da Gangner dele e são 4 Titan, galera. Caraca, agora muita gente deve ter ido à loucura. Calma lá, calma lá, calma lá. Não é o Titan rolo de Cato 2014 que vocês conhecem, que eu tô falando aí nos vídeos direto, que custa 50 mil reais cada sticker. Ficou uma combinação insana. Tá uma skin maravilhosa. Não tá tão bonita quanto aquela Gangner que tem 4 Titan rolos colados. Mas tá muito bonito e arrisco dizer aí que o Gaulês é o brasileiro com a Gangner mais bonita do Brasil. E galera, cada um desses Titan rolos, eles custam aproximadamente 880 reais. Não é absurdo, tá? São cerca de 3 mil reais aplicados na Gangner dele. Uma arma que custa 20 mil com mais 3 mil reais. Aplicados, porém, esses 3 mil reais aí foram jogados no lixo, né? Porque basicamente não vale tudo isso quando é colado na arma. Vale bem menos. Mas ficou uma combinação insana. Mas quando a gente cola um adesivo na arma a gente tá jogando dinheiro no lixo, basicamente. E o inventário dos Gaulês é bem legal, pessoal. Vale também mostrar algumas das skins que ele tem, tá? Que não são aí de 4x14. Ele tem uma Aldi Akihabara, uma skin que eu acho bem bonita. Ele tem uma luva. Cobalt Skulls, muito top. Tem uma Glock Fade. Também tem uma M4 Poseidon e uma M4A1 Knight. Essa aqui muito top porque ela é souvenir. E eu acredito que ele não goste muito de facas porque a faca mais cara que eu encontrei aqui no inventário dele foi uma Butterfly Fade. Tirando essas skins do vídeo, o Gaulês tem uns 500 adesivos no inventário dele, se não mais. Então, ele é realmente um colecionador de skins e ele gosta muito de adesivos. Quanto vocês acham que tá valendo aí o inventário do Gaulês? Comenta aí que eu quero saber. Quem sabe eu não faço um vídeo aqui no futuro dando preço, colocando o ponto aí em cima dos is pra vocês saberem exatamente quanto vale o inventário do Login, quanto vale o inventário do Cachorro, quanto vale o inventário do Gaulês, qual o inventário mais caro do Brasil. Se vocês querem saber isso e muito mais, inscreva-se no canal e continue acompanhando os vídeos. Tamo junto e se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!